Música Queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Quarta-feira Mariana por Excelência. E nós nos encontramos aqui, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, de Curitiba, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença real de Jesus Eucarístico, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Desde já, nessa quarta-feira Mariana, convido você a mandar os seus pedidos de oração. Por favor, sinta-se à vontade. 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60. E fala com os nossos atendentes. Você tem um pedido, uma súplica, uma inquietação na alma? 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60. E com certeza, pela intercessão de Nossa Senhora, ela que reza conosco agora, nossas preces chegam ao Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, cobrimos com Vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, Vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta quarta-feira, contemplamos Jesus ressuscitado, aparece a Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se Tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Jesus lhe disse, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer, Mestre. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, de Nosso Senhor Jesus Cristo, rezemos, dobremos o nosso joelho, por todos aqueles, que se encontram, sem esperança, sem ânimo, sem coragem, sem confiança, por aqueles que estão passando por um estado de prostração. Vamos juntos rezar, e elevar a nossa súplica a Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. мой Jesus, perdão e misericórdia, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. E os méritos de Vossas Santas Chagas. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, somos chamados, com a intercessão de Nossa Senhora, nunca esqueça, a pedir, a rezar, a contemplar a vida de Jesus. E nesse segundo mistério, contemplamos Jesus ressuscitado. Acompanha os discípulos de Emaús. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vedados e não o reconheceram. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Então, lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Queridos filhos e filhas, no segundo mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, rezemos pelas famílias, pela sua família, pela do seu vizinho, pela família de um parente, de um amigo e também dos inimigos. Rezemos por todas as famílias que vivam a união, a harmonia, a paz. Pelas famílias, dobremos o nosso joelho em oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a liberdade de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelo mérito de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. No terceiro mistério do Terço das Santas Chaves, nesta quarta-feira, nós somos chamados a contemplar Jesus que aparece aos seus discípulos desejando-lhes a paz. Enquanto ainda falavam, Jesus apresentou-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensavam estar vendo um fantasma. Mas ele lhes disse, Por que estáis perturbados? E por que tem desdúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai e vede. O Espírito não tem carne nem osso. Como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Neste terceiro mistério do Terço das Santas Chaves, na presença de Jesus Eucarístico e com intercessão de Nossa Senhora, rezemos por todos os que estão passando tribulações e que estejam agora com a fé abalada. Eis minhas mãos, eis os meus pés, diz o Senhor. Portanto, por aqueles que estão em tribulações, dificuldades, momentos de tormenta, de tempestades, rezemos juntos mais. Se você lembrar de alguém agora, ligue 0 operadora 41, 3221 6060 e deixe estes nomes com os nossos atendentes. Nós rezaremos por eles. Juntos, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vosso a Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vosso a Santas Chagas. Pelo mérito de Vosso a Santas Chagas. Pelo mérito de Vosso a Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Os méritos de Vossas Santas Chagas. Queridos filhos e filhas, no quarto mistério do terço das Santas Chagas, nesta quarta-feira, com a intercessão de Nossa Senhora, são chamados a contemplar Jesus cura a incredulidade de Tomé. Oito dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancada as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, coloque aqui o seu dedo, vê minhas mãos. Põe tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Tomé, então disse, meu Senhor e meu Deus. Queridos filhos, nos coloquemos como Tomé, diante do Senhor das Santas Chagas. As Santas Chagas dolorosas e gloriosas. E vamos superar a nossa incredulidade. Rezemos na intenção de todos aqueles que se apartaram da igreja. Que se afastaram da vida sacramental. Por alguém que você quer pedir um volta pra casa. Por alguém que perdeu a fé. Mas também rezemos por nós, Senhor, aumentai a nossa fé. Repita comigo, Senhor, aumentai a nossa fé. Nessa intenção, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que brilhasse a nossa salvação. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia Deus me envia de vossas santas chagas. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, Mariana. Maria reza conosco e somos chamados a contemplar Jesus que envia os apóstolos em missão e nos envia. Jesus aproximou-se e lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vamos rezar este quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, colocando a sua intenção. Agora, faça um esforço e coloque diante de Deus a sua intenção. Como igreja, rezamos por todos os que são perseguidos, pelos mártires de hoje, pelo Santo Padre e o Papa, pelos bispos, pelos padres, pelos leigos e por toda a igreja de hoje perseguida. Com fé, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a glória de nossas aulas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Querido povo de Deus, que alegria poder estar em oração, na certeza de que Maria rezou conosco, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, em oração diante de Jesus, presença real na Eucaristia, aqui, nessa Capela do Santíssimo, nessa Tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas, para todo o Brasil. Quero lembrar a você, que nós queremos continuar evangelizando. Você sabe, todos os dias, de domingo a domingo, às 15 horas, aqui, juntos em oração. Filhos, mande os seus pedidos de oração e também, se você receber um testemunho, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, no dígito 1, você vai se comprometer e dizer, eu quero que essa devoção se propague. Eu acredito nas Santas Chagas e me torno um associado para que essa devoção cresça. E também, deixando o seu testemunho. No manto de Nossa Senhora, nos sentamos protegidos. Nas Santas Chagas de Jesus, nos sentamos revigorados. Permaneçamos em Jesus e Nossa Senhora. Conto com a sua oração e rezemos uns pelos outros. Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os nove dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas Santas Chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Minha mãe é diabética, ela estava conversando com meu pai e meu primo e, do nada, ela começou a gritar que estava com uma dor, dor numa perna, sabe? Levaram ela correndo para o médico e o médico falou que não tinha o que fazer. Os médicos diziam que tinha que amputar a perna dela. E daí ela decidiu que ela não ia amputar a perna. Daí, no dia 22 de março do ano passado, eu estava em uma oração, um beijo e eu rezando e, na hora do programa do Padre Manzotti, nisso, uma mulher ligou e deu o testemunho que o pai dela estava com o mesmo problema da minha mãe um ano antes e eles fizeram muita oração e não foi para se amputar a perna dele e que ele estava bem. E daí o Padre Manzotti falou que uma senhora tinha trazido uma foto do marido dela também que estava com problema de diabetes, com o pé, que ia ter que amputar, pedir uma oração para ele naquele dia. Quando eu escutei esses dois testemunhos, eu senti que era a prova que a minha mãe ia ser curada. No dia 23 de abril do ano passado, minha mãe começou a caminhar, os médicos falaram que ela não ia mais caminhar e não foi preciso amputar a perna dela. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra evangelizar, é preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. De casa em casa, de família em família, por onde a Capelinha das Santas Chagas passa, fica uma gota do sangue redentor de Jesus. É bênção para a vida, paz no coração, amor e transformação que se multiplicam. Por todo o Brasil, milhares de grupos se reúnem em torno desse verdadeiro instrumento de evangelização. As capelinhas são uma forte expressão de piedade. Muitas pessoas já alcançaram milagres. Você pode levar essa graça para a sua comunidade. Entre em contato e seja um líder mensageiro da Capelinha das Santas Chagas de Jesus. Uma devoção de cura e profunda libertação. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Amém. 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 Amém.